Mais rumores ainda, que a Microsoft quer que o Ubisoft Plus, aquele serviço da Ubisoft, que os jogos no lançamento seriam disponíveis se você fizesse uma assinatura, coisa e tal, dentro do Game Pass. Aí seria loucura. Mas eu não consigo nem imaginar a quantidade de dinheiro que seria necessário fazer uma coisa dessa. Imagina, Day One, Far Cry 6, Day One, pra quem tem Game Pass já. Seria maluquice. Mas olha aqui, ó. Jeff Grubb, que é uma fonte incrível da indústria, já revelou antecipadamente diversas informações antes do anúncio oficial. Revelou recentemente que a Xbox passou nos últimos meses tentando colocar o Ubisoft Plus no Xbox Game Pass. Após adicionar o EA Play no Xbox Game Pass, o próximo passo é juntar o Ubisoft Plus, como se fosse uma espécie de Thanos tentando colecionar o Jorge do Infinito pro domínio total, gostei. Aqui, ó. Penso que o Ubisoft Plus sim, penso que é essa parte. Não tenho certeza, mas é o que eu sei que estão tentando fazer que isso aconteça. Olha, esse Ubisoft Plus. O Ubisoft Plus, se não me engano, é aquele que dia primeiro, o lançamento já tá no Ubisoft Plus, não é isso? É o que eu entendo no momento. Pode ser que esteja mudado, seja diferente e tal. Então, imagina, né? Essa loucura. O Game Pass realmente tem sido muito foda. Isso é só mais uma adição se tiver nesse rolar. O Game Pass realmente tem sido muito foda.